Forró Demais Dança gatinho, dança Simbó Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas paquerar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas paquerar Mas pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas paquerar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola pras meninas paquerar E de manhã tô no colégio, a tarde toda pra cima Quando vejo uma morena, digo que ela vai ser minha Pode ser lona, morena, pode ser, eu tô magrinha As meninas me conhecem, sabem que eu sou galinha Eu faço o que eu faço, que você vai se dar mal Só faço essa loucura, porque sou cara de pau Vou pra escola, pras meninas paquerar Mas eu falo pra minha mãe que eu vou pra estudar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, pras meninas paquerar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, pras meninas paquerar Mas pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, pras meninas paquerar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, pras meninas paquerar Só puxar, só puxar, só puxar Balança, balança, balança É pra dançar! Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, pras meninas paquerar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, pras meninas paquerar Mas pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, pras meninas paquerar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, pras meninas paquerar E de manhã tô no colégio, à tarde tô na pracinha Quando vejo uma morena, digo que ela vai ser minha Pode ser lourão, morena, pode ser gordão, macrinha As meninas me conhecem, sabem que eu sou galinha Não faço o que eu faço, que você vai se dar mal Só faço essa loucura, porque sou cara de pau Vou pra escola, pras meninas paquerar Mas eu falo pra mamãe que eu vou pra estudar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, pras meninas paquerar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, pras meninas paquerar Mas pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, pras meninas paquerar Pra que estudar, pra que estudar Só vou pra escola, mas menina pra que era Show, show, show Dá um gatinho na baté Não, 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 não para